Olá, John David aqui em Aracaju, na pista de skate com meu amigo Anderson Oliveira, profissional, ali ó Nossa! Vocês viram isso aí? Acho que não deu pra ver Pô, faz de novo, faz de novo! Eu vou continuar gravando, vai lá! De novo, de novo, tá gravando! Que massa! Vocês viram isso aí, cara? Ó, rindo desse aí, a gente se diverte também Ó, vê se ele filma aí mais ou menos Vai, 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 vai!